Eu como madeirense, que adoro a minha terra também, adoro os Açores, e o que pensei a partir de hoje, eu sou da Atlântida, que é a junção das duas ilhas, que são lindas as pessoas, são incríveis. Ui, e ainda penso, como é que se lembrou-me de fazer isto? Tanta confusão, tanta gente a chegar. O que ela gosta então é daqueles que ela não conhece. Quantos signos que ela não conhece, é que ela gosta mais? O cozido, que veio das formas, está aí o autor, Luís, de uma universidade muito conceituada em Manaus. E é amiga da Nini, e é sobretudo uma mulher que está à frente de um projeto das Mulheres da Amazónia. Portanto, é uma mulher também especial. Não é por acaso que ela está aqui. É porque é uma excelente representante do símbolo feminino da humanidade. Gisele. Minha aliação com os Açores é muito grande. E, aliás, é a aliação que qualquer pessoa poderá ter um dia que venha aos Açores. Porque eu antes de vir aos Açores não tinha compreendido o que se passava. E depois de chegar aqui é incrível, porque a beleza é fantástica, mas as pessoas são incríveis. Todas as mulheres, quando perguntam como eu e a Nini nos conhecemos, de que forma, muitas vezes nós dissemos assim, ao mesmo tempo sem pensar muito, desde sempre. E, depois das palavras da Fátima, se percebe que é muito fácil colecionar histórias com a Nini, né? Colecionar histórias, colecionar frases, momentos. E são momentos que foram colecionados, no meu Pune-Nini, que me trazem até aqui no dia de hoje. Eu queria dar um grande abraço e agradecer a todos os imigrantes que estão no Canadá e em outros países também, que sei que deixaram a sua ilha e que têm sempre os Açores no coração. E tenho a certeza que, quando me ouvirem falar dos Açores, se forem como eu, vem uma lágrima ao olho e pensam, os nossos Açores. E é isso. Nunca deixem de ver aos Açores. Continuam a viver as suas vidas lá fora, mas continuem sempre a ver, no verão, no inverno, esta terra maravilhosa que é um jardim no meio do Atlântico. A simpatia que sei de todos, que temos uns pelos outros, de referências protocolares, porque estamos num momento que é, sobretudo, empatia, amizade, e, por que não diz eu, enorme ser uma personalidade que nos é muito amiga e que nos comove. E, por isso, também, descansa ou re-mata estas referências protocolares. Estamos todos aqui como bons amigos e agradeço por isso também. Não me trazem nem nada. Obrigado.